Neste vídeo você vai aprender a entender os sonhos e decifrar o seu significado. Você vai conhecer os quatro tipos de sonhos e quais as diferenças entre eles. Vai também conhecer a simbologia dos sonhos e o que cada um deles significa. Tipo sonhar com casa, sonhar com água, com pessoas que já morreram, com cobra, com aranha e muito mais. E assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar uma prática de visualização que vai te ajudar a ter sonhos melhores, mais leves, mais felizes. Depois desse exercício, as suas noites de sono vão ser muito melhores, abençoadas. Você vai acordar muito mais leve, mais descansada e depois você me manda uma mensagem contando como é que as coisas melhoraram. Vamos lá! Os sonhos, eles são mensagens do nosso inconsciente que vêm cheias de símbolos. Lembrar dos sonhos te ajuda a ter um diálogo com pensamentos profundos que estão em você. Normalmente, durante o dia, nós vamos guardando as impressões, os sentimentos, as raivas, as mágoas e as coisas que a gente não entende muito bem. Isso acontece porque nem tudo na vida tem explicação. Nem tudo na vida a gente entende e tudo o que nós não entendemos, nós guardamos. Os sonhos são tentativas de racionalizar essas coisas mal compreendidas. Então, quando você sonha, o seu computador mental está agindo. Sonhar é importante porque você vai soltando os sentimentos, as emoções, as raivas, os desejos. E tudo isso vai tomando formas simbólicas que a gente pode aprender a decifrar. A gente nem sempre lembra dos sonhos, porque esses movimentos todos acontecem no inconsciente. Mas uma coisa é certa, aquilo que vem para você, para o seu inconsciente, está cheio de significado. Então, aproveite para tentar decifrar as mensagens que chegam até você. Existem vários tipos de sonhos e eu quero falar um pouco deles. Sonhos do corpo são sonhos densos relacionados ao seu lado físico, como, por exemplo, vontade de ir ao banheiro ou algo sexual. Se você comeu alguma coisa mais pesada, é possível que você tenha sonhos meio perturbados por conta da sua digestão, que vai estar mais lenta. Mesma coisa para a bebida alcoólica. E se por acaso você estiver ficando doente, mesmo que ainda não saiba, isso também vai influenciar a sua noite de sono e os sonhos complicados. Sonhos da alma são sonhos relacionados aos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Por exemplo, se você está passando por um período de estresse no trabalho, os seus sonhos podem mostrar coisas desafiadoras que simbolicamente têm a ver com o seu lado profissional. Outro exemplo, se você terminou um relacionamento ou está passando por muitas brigas, desencontros com o seu parceiro, com certeza os seus sonhos vão ser pesados. Podendo mostrar cenas de confronto, ataque de bicho, estradas tortuosas, carros em direção, escuridão. Sonhos espirituais. São sonhos que têm mensagens do astral para você. Algumas mensagens podem ser super claras e outras podem estar cheias de sinais cifrados, cheias de símbolos, o que pode dar um certo trabalho para você interpretar. Quando a mensagem for mais cifrada, você precisa sempre analisar o contexto. Ou seja, buscar entender o que foi aquilo que apareceu para você. O que aquilo tem a ver com você. Daqui a pouco eu vou falar sobre significados de sonhos. Fica aqui comigo que eu vou deixar isso mais claro. Tem também os sonhos de influência maligna. São sonhos nitidamente negativos, pesadelos que trazem a visão de demônios, ou situações de estresse como acidentes, incêndio, alagamento, conflito, briga, escuridão. Tudo isso mostra como está o seu astral, como estão as suas crenças e as suas energias. Se as coisas ainda não ficaram claras para você, deixa eu te falar um pouco sobre alguns significados de sonhos que são comuns e super reveladores. Por exemplo, sonhar com a casa. A casa no sonho, ela representa você e o seu eu. Se a casa é bonita, bem cuidada, ela mostra que você também está harmonizado. Agora, se a casa está bagunçada, se precisa de uma reforma, bom, aí é o reflexo do seu momento. Observe se é dia, se é noite, observe qual o caminho que levou você até aquela casa. Tudo é importante na sua interpretação. Caminhos complicados têm a ver com dificuldades na vida. Resumindo, se as coisas forem fáceis, fluídas, boas, mostra que a vida está seguindo dessa maneira. Se está tudo complicado, escuro, feio, mal cuidado, o sonho está mostrando problemas e preocupações. Questões complicadas de saúde e de dinheiro. Um ponto importante, se a casa estiver suja, com problemas de infiltração, alagamento, fique atenta. Cuide da sua saúde, faça ajustes na alimentação e marque aqueles exames que você tem que marcar, exames de rotina. Cuide-se. Sonhar com água tem a ver com emoções. Quem já sonhou com o mar? Água, mar, chuva, atravessar um rio, tem tudo isso a ver com a sua vida e como estão as suas emoções e a sua saúde. Águas escuras e sujas mostram problemas. Águas claras, fluídas, praia bonita, dia de sol, elas mostram coisas boas e realizações. Sonhar com pessoas é outro ponto importante. Sonhar com pessoas mostra que você tem sensibilidade e que é muito importante para você dialogar um pouco melhor com esse mundo astral. É bem comum sonhar com pessoas da nossa família ou da nossa convivência. Normalmente, esses sonhos mostram como essas pessoas estão. Mas muito cuidado com o seu julgamento. Se você teve esse sonho, é porque de alguma forma você está envolvido com a situação. Se está tudo ok, beleza, bom pra você e bom pra pessoa. Mas se as coisas estão complicadas, isso também tem a ver com você. A gente tem que ter compaixão até nos sonhos. Se você sonhou com alguém que já morreu, normalmente mostra que essa pessoa ainda está por perto, está na energia e meio confusa com a situação dela no plano sutil. Então, preste atenção nos detalhes. Veja se existe algum sinal, alguma mensagem desse sonho. Se você sonhar com uma pessoa que está partindo, isso também pode ser realmente uma despedida. Não precisa ter medo. Pode deixar a mensagem ser transmitida. Receba aquilo que a pessoa falou pra você. Sonhar que está sendo perseguido. Ser perseguido no sonho tem a ver com sentimentos de insegurança. Quase sempre isso está mostrando desafios do seu dia a dia. E é muito importante você cuidar da limpeza da sua casa e principalmente do seu quarto. Então, use um bom incenso de limpeza, faça uma defamação. Energias mais densas podem se aproximar de você e te manter vibrando numa frequência pesada e negativa e ter uma noite péssima, mal dormida. Porque você vai acordar sempre cansado, não tem jeito. Então, banhos de ervas também ajudam. E, acima de tudo, cuide dos seus pensamentos, faça meditação, pratique rouponopono. Porque tudo isso quer dizer que precisa de limpeza. Sonhar que você está voando. Voar tem a ver com o sentimento de liberdade, com o desejo de ser livre. Aí você precisa analisar como está a sua vida. Será que você está se sentindo preso? Sua rotina está te oprimindo? Veja, esse não é um sonho negativo. Mas ele denota que o seu eu está pedindo mudanças. Então, fique atento. Sonhar com brigas. Isso tem a ver com relacionamentos conturbados e ambientes desarmonizados. De repente, briga mesmo, né? O que está acontecendo no seu trabalho, na sua casa. Então, procure observar se veio uma sensação de medo, de desconforto. O que apareceu junto para você? Nesse caso, você também precisa se harmonizar, né? Não é só esperar que o mundo se harmonize. Você tem que buscar estar bem, fazer rouponopono. Sonhar com coisas quebrando ou batida de carro, dificuldades, situação com surpresas desagradáveis. Isso mostra quase sempre que você está vivendo muitos conflitos de relacionamento. Faz sentido isso para você? Mais uma vez, eu vou indicar o rouponopono, que vai te ajudar a aliviar essa situação. Sonhar que você perdeu os dentes, que é um sonho bem ruim, né? Ele mostra problemas, perturbações, chateações e coisas que você não consegue resolver. É bem chato, mas tem solução. Fica comigo. Daqui a pouco, eu vou falar para você da prática de limpeza dos sonhos. Sonhar com animais. Claro que depende do contexto, né? Depende de que bicho é. Deixa eu dar alguns exemplos. Se você sonhou que foi atacado por um animal, isso é perturbação do astral. Então, fique esperto e cuida da sua vibração. Se você sonhou com animais peçonhentos, tipo cobra, aranha, escorpião, isso é sinal de que vibrações negativas estão rondando você e a sua casa. Mas, assim, isso só acontece quando a sua própria vibração está baixa, entende? Então, precisa rezar mais, precisa se harmonizar. Se você sonhou com um felino, tipo um leão, né? Tigre, onça e até um gato. Isso normalmente aparece como um convite para você agilizar os seus projetos, você acreditar mais em você, se fortalecer. Mas, é bem importante observar se esse bicho, ele estava mostrando uma energia boa de direcionamento e proteção, ou se ele ia te atacar. Se foi um ataque, é sinal de que existe uma hostilidade, uma coisa ruim no ambiente envolvendo você. Se você sonhou com filhotinhos, bichinho fofinho, a mensagem é clara, preste atenção nas coisas boas, seja agradecida pelos presentes de Deus, que é bem bacana. Sonhar com pássaros e borboletas. Esses bichos, eles estão conectados com a iluminação, com o mundo sutil, com a evolução. Isso sugere que você fique atento às mensagens do astral e continue praticando as suas práticas espirituais, talvez no próprio sonho, talvez no mundo real. Os sonhos, eles também são uma forma de soltar esses sentimentos que estão trancados no nosso inconsciente. A forma que o sonho se manifesta é muito simbólica, mas com o tempo dá para você começar a decifrar esses diálogos, aprendendo um pouco mais sobre as suas próprias emoções, seus desejos mais íntimos, e aí você vai aprimorando essa forma de decodificar os seus sonhos. Por isso, é importante investir no seu autoconhecimento e na sua espiritualidade. Mas e nos casos, quando o sonho é negativo, o que eu vou fazer? Será que dá para programar para ter bons sonhos e uma boa noite de sono? A boa notícia é que Deus pode falar com você e seus sonhos. Isso é muito legal. Você pode não acreditar, mas essa é uma escolha sua. Então pense comigo, a gente não pode escolher ter bons pensamentos, pensamentos elevados, iluminados, focados em coisas boas. E por outro lado, não tem gente que tem maus pensamentos, perturbação, inveja, fofoca e vai por aí? Tudo é uma questão de escolha. Eu quero te ajudar a fazer uma escolha boa, escolher coisas legais. Vou fazer com você um exercício em que você possa se preparar para ter sonhos mais iluminados. Essa é uma prática que você vai fazer antes de dormir, mas eu quero que você também faça agora para você se preparar. Então fique em uma posição confortável e feche os olhos. Você também pode fazer deitado se você quiser. Então comece a respirar mais devagar. Então respire fundo. Respire fundo e solte o ar. Agora imagine e visualize que você está em um ambiente bem bonito, agradável, calmo, silencioso. Pode ser algum lugar que você conhece, pode ser algum lugar da sua imaginação. Sinta a paz nesse lugar. Você se sente acolhida e segura. Respire fundo mais uma vez. Solte. O seu corpo vai relaxando. Agora você visualiza. Imagina uma luz vindo do alto e entrando na sua cabeça e percorrendo todo o seu corpo. Por onde ela passa, tudo vai ficando iluminado e brilhante. Toda a negatividade vai embora. A luz vai passando por você e levando tudo para o centro da Terra. Você visualiza isso. Onde essas energias vão ser transmutadas. Se entrega e você sente que tudo está em paz, tudo está leve. Agora você pede comigo, mentalmente. Deus, por favor, eu quero uma boa noite de sono com sonhos iluminados. Eu estou pronta para receber a sua inspiração divina. Para que eu possa agir na minha vida com mais luz e consciência. Cuida de mim e me protege, Deus. Por favor. Obrigada, obrigada, obrigada. Você se sente leve e protegida, pronta para uma boa noite de sono. Crie o hábito de fazer essa pequena prática antes de você dormir. Pode ser que os resultados venham super rápido e que você, desde o primeiro dia, já comece a ter sonhos mais iluminados. E pode ser que demore um pouco mais. Então você persiste. Encara isso como uma oportunidade de evolução. De se comunicar com o astral. E não fique chateada. No começo, os sonhos ainda podem ser meio pesados. Cuidar dos seus sonhos e entender o significado deles é um dos atributos da sua mente brilhante. Que é um estado elevado de consciência. Em que você desenvolve um novo olhar para a vida. Aquilo que você sonha é um reflexo da sua vida. Se você muda a sua vida, os seus sonhos mudam. E se você muda os sonhos, às vezes é o contrário. A vida começa a mudar. Os sonhos fazem parte do meu trabalho há mais de 30 anos com a Fraternidade Branca. Que são esses seres lindos que atuam no astral para o bem da humanidade. Eles são chamados de mestres ascensionados. E a missão deles é nos inspirar a ter uma vida mais iluminada. Com mais amor, harmonia. Vivendo o nosso propósito. E sendo mais felizes com isso. Esse é o caminho da ascensão. Que é possível para todo mundo. E para nos ajudar, Deus nos deu. Quando encarnamos aqui no planeta um poder muito especial. Esse poder é a chama do seu nascimento. Com a chama do nascimento, a gente pode viver com mais consciência, sabedoria, tranquilidade e alegria. Ele nos liberta das montanhas russas dos sentimentos e emoções. Tudo o que nós precisamos limpar para termos sonhos bons e iluminados. Quando você assume esse poder, você se conecta com seus mentores. Eu canalizei mediunicamente essa sabedoria dos mestres em um trabalho que se chama O Segredo do Dia do Seu Nascimento. O dia em que você nasceu revela esse poder que você recebeu. Descobrir o segredo do dia do seu nascimento te ajuda a conhecer e assumir esse poder. É assim que você desperta sua mente brilhante e esse olhar iluminado que eu comentei. A partir daí, você tem condições de reprogramar o seu karma. Limpando as crenças e reescrevendo a sua história pessoal, afetiva, familiar e profissional. A sua vida muda. Se você ficou interessado e quer conhecer mais sobre tudo isso, eu preparei uma aula gratuita para você. Para acessar essa aula, é só apertar o link que está na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Faça essa aula para você se conhecer. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que eu vou te mostrar. E também para saber sobre o seu propósito iluminado de vida. Assim, você pode ter uma vida mais leve e mais alegre. Mais segura e mais forte em você mesma. Para que as boas oportunidades em todas as áreas da vida se manifestem para você. E que as suas noites vão ser melhores com sonhos lindos, iluminados. E se você tiver interesse em continuar nesse caminho, eu também explico nesse vídeo tudo sobre o curso Segredo do Dia do Seu Nascimento. Hoje a gente falou sobre os sonhos. Os tipos de sonhos, as mensagens, os símbolos que eles carregam. Você agora tem um conhecimento incrível nas mãos. Para você entender o que o astral está tentando te mostrar. E eu também te mostrei uma prática de visualização que vai te ajudar a ter sonhos mais leves e mais felizes. E assim, você vai ter uma boa noite de sono. Uma noite abençoada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Assine o YouTube e vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Aproveite e assine o canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre vida espiritual. E sobre como viver seu propósito iluminado de vida. Eu espero que você fique muito bem. E que você esteja vibrando mais amor e mais luz. Escreve agora nos comentários um pouco da sua história, com os seus sonhos. Que tipo de sonho você tem? Como é que é isso para você? E como você está se sentindo? Eu vou adorar saber. Eu vejo Deus em você. E espero que você veja Deus em si mesmo. Namastê. E aí E aí